Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje nós íamos fazer algumas fotos da Evelyn gestante Também vou tentar tirar algumas fotos, se eu conseguir Eu vou deixar nesse vídeo aqui pra vocês no final do vídeo E lá no meu Instagram, então já me segue aqui Que vai estar passando no Instagram pra vocês Pra vocês conferirem as fotinhas de hoje Lá no meu Instagram, tá bom? E é isso gente, eu deixo o like, se inscreve aqui no canal As fotos de hoje são fotos caseiras, gestante A gente tentou fazer uma foto bem legal A gente encontrou um lugar aqui, que é na nossa cidade Todo mundo vem aqui pra tirar foto E a gente não ia perder a oportunidade, né? As meninas estão lá E é isso gente 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 Não É isso gente 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 Música 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 Música